Quem não mostrasse os espinhos Quando vieram as formas Outros estão neste caminho Quem vai buscar de flores O que não tem Acaba encontrando as flores E os espinhos também Pegue a torre de roça Pegue os espinhos também Pegue que Deus é amor Deus é amor Ele é justiça Porque a fé sem as obras Nenhum valor ela tem Não pregues facilitar-te Para o caminho do céu Se não houver sempre base O cristão jamais espera Deus Passou que os acajados Quando um dia eu venha Será bem perto ou fechados Quando o Senhor devolveu-la Pegadores Pegue que Deus é amor Ele é justiça Porque a fé sem as obras Porque a fé sem as obras Se não houver É só um tempo